Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem Tava trancando a porta É porque a porta abre com o vento Ela abre, né? Se ventar muito ela abre Peraí, peraí, peraí Peraí, o que eu acho pra cá? Se conhecer ontem, tenha calma Sim, meu filho, você quer ficar conversando no primeiro encontro Sim, mas tem que se conhecer primeiro Peraí, eu tô ficando mole Eu tô ficando mole, peraí, peraí Vamos conhecer meu jogo de cama Jogo de cama Joga de dois Não, é jogador Peraí, peraí Peraí, 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 peraí Eu tô ficando mole Você quer ficar conversando meu filho? Peraí, deixa eu explicar Peraí, peraí Deixa eu dizer Mas tem que ser desse jeito É melhor a gente assistir uma coisa Ainda assiste no quarto Tem um telefone no quarto Tem, tem Mas é melhor na sala E por que tu tá me empurrando? Porque você tá muito em cima Eu tô me sufocando Eu tô ficando mole Eu vou ficar, eu vou me marcar na porta aqui Eu tô ficando mole aqui Vamos chupacada É, é, é melhor Vim depois Você tá, você tá diferente Não, não Eu tenho que vir depois Se você viu agora Agora Peraí, peraí Peraí, peraí Que parada do Washington Deixa eu, deixa eu falar aqui um negócio É melhor nós ir com calma Pra nós ter um relacionamento Peraí, peraí Calma Se eu tivesse rápido Você já tava no meu quarto É Tô esperando o seu avô Tadinho Ah, isso não Não faz assim não Peraí